Olá pessoal, eu sou o Lipe Reis, professor da Mago, e hoje eu vim mostrar para vocês uma super novidade, nossos mini raspadores. Vou mostrar para vocês certinho como utilizar, os acabamentos que a gente consegue ter nas nossas decorações, nos nossos bolos e nos nossos doces. Nós temos quatro modelos de raspadores. Dentro de cada raspador nós temos dois modelinhos que eles fazem, e deixam nossos bolos ainda mais lindos, com decorações diferentes e muita praticidade na hora de usar nos nossos acabamentos. Além de ser um produto que vem se tornando tendência dentro da confeitaria, ele facilita muito na hora da decoração, de um diferencial de um bolo, e em minutos a gente tem um acabamento sofisticado e super profissional. Agora assista os modelos utilizados aqui nas decorações que eu fiz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu tenho certeza que vocês gostaram. Usem e utilizem os nossos mini raspadores e usem a criatividade e a imaginação para desenvolver muitas outras técnicas, muitos outros modelinhos de bolos para vocês também. Não se esqueçam de acompanhar a Mago nas redes sociais, curtam o vídeo, deixem seu like aqui, se inscrevam no canal e me acompanhem também nas minhas redes sociais que é o Lip Race Cakes, que vai estar tudo na descrição do vídeo. Então até mais, tchau tchau!